Vem aí, Culturando, um programa que vai do romantismo ao funk, o verdadeiro caldeirão da arte da cultura popular. E por falar em romantismo, a gente estreia com uma homenagem incrível a Agnaldo Timóteo, uma das vozes mais poderosas da música romântica do Brasil. Você não pode perder, neste sábado, às 8 da noite, aqui na TV Alerj. Eu te espero!